Jaqueline, quais são as reivindicações e o que ficou decidido nessa reunião? Bom dia, Aloares. Bom dia, amigos de casa. A reunião começou com o café da manhã e se estendeu por mais de duas horas. Como você disse, os sindicatos e associações que representam os servidores da segurança pública se reuniram com o governador porque eles queriam uma negociação referente à data base e também queriam receber um retroativo salarial referente aos anos de 2015, 2018, 2019 e 2020. O secretário de segurança pública Rodney Miranda falou com a gente e pontuou sobre o principal assunto dessa manhã. No momento não conseguiram então atender o pessoal da segurança, mas foram analisadas propostas e vão seguir ainda negociando e falando sobre o assunto. Vamos assistir o que ele disse. Nós recebemos as entidades, todas as entidades representativas, tanto das forças de segurança pública como também o presidente do Sindicato Público e foi falada a real situação econômica e jurídica do estado de Goiás. Não há, por parte do governo, um reconhecimento da necessidade dessa recomposição. Nós, o governo, propôs e as entidades ficaram de levar para a Assembleia essa proposta e depois trazer para a gente a criação de um fórum permanente de discussões para que a gente ache solução econômica e jurídica para essa necessidade dos servidores de recomposição. Então, sem, logicamente, quebrar o estado, sem inviabilizar o estado de Goiás. Então, foi colocado, o governador determinou que toda a equipe tenha toda a transparência nos números, na situação jurídica, na situação financeira do estado. As entidades ficaram de nos repassar nomes de técnicos para examinar junto com os técnicos do governo as possibilidades e as alternativas que nós temos. Volto a insistir. Foi uma reunião histórica. O governador debatendo com entidades sindicais é uma coisa que eu, já estou há quase 40 anos no serviço público, nunca presenciei. E que vai, certamente, vamos inaugurar um novo processo, novo processo de diálogo, novo processo de transparência, maior ainda por parte do governo do estado junto a essas entidades. Essa reunião foi pedida pelos servidores porque na última quarta-feira foi negada, então, a inclusão da data base na LOA, na Lei Orçamentária Anual de 2022. Mas, como o secretário disse, essas reuniões vão continuar, o governo está apto para continuar ouvindo. Diz que a questão realmente é financeira neste momento, mas os servidores vão se reunir hoje na Assembleia Legislativa para continuar pautando sobre o assunto, para continuar discutindo. Eles querem, sim, né, essa data base atualizada referente ao ano de 2015, 2018, 2019 e 2020. E também foi falado aqui também que isso já é uma coisa antiga da administração anterior e que o governo pretende, sim, ajudá-los no melhor momento. Olá, Ares. Obrigado, Jaqueline.